Eu acho, eu sou uma daquelas pessoas que acha que o sistema educativo em Portugal é bom, acho que é totó as pessoas dizerem que é mau, é verdade que há coisas más, por exemplo, nós aprendemos a decorar as coisas e nem sempre tentamos aprender as coisas, tentamos decorá-las para depois debitar nos exames, etc, mas nós temos um ensino bom, porque eu senti isso, por exemplo, quando eu fui a Zerasmos e fui estudar para a Itália e eu lá, a forma como era avaliada lá nem sequer tinha comparação com a forma como era avaliada cá, os exames eram todos escolha múltipla e não era uma escolha múltipla complexa, como às vezes cá, escolhas múltiplas mais complexas do que um exame escrito, sem ser com escolhas múltiplas, não é? Eram escolhas múltiplas muito básicas que às vezes nem testavam bem a matéria que nós dávamos, pronto, era assim um pouco confuso. E eu fui para Bolónia, que é uma das universidades mais, supostamente, mais exigentes em Itália. Portanto, eu acho que o nosso sistema é bom, lá está, têm que se adaptar à forma como, eu acho que passa tudo por aí, adaptar à forma como o público, que neste caso são estudantes, se desenvolvem, porque os jovens são uma comunidade, da mesma forma que as pessoas mais velhas são uma comunidade. Pronto, nós somos um conjunto de comunidades e os jovens em si têm várias comunidades dentro de si, mas são uma comunidade grande. E o ensino, sei lá, parece que está bem parado no tempo. As coisas são ensinadas a mim como eram ensinadas à minha mãe. Isso não faz sentido, não é? Porque desde que a minha mãe foi ensinada, já aconteceram milhares de coisas. Por exemplo, no meu próprio curso, eu sou uma das poucas pessoas que gosta do meu curso e acha que o meu curso é bom, mas tenho perfeita noção que o curso precisa de uma reforma gigante, porque está a ensinar conteúdos que já nem fazem sentido. Nós estamos a ter uma cadeira sobre jornalismo e estamos a investigar como é que o jornalismo surgiu, que é importante e devemos saber, mas depois estamos a aprender a importância da televisão no jornalismo. Isso já não faz sentido e depois não aprendemos nada sobre o meio digital no jornalismo ou como é que o digital influenciou o jornalismo. Não existe, nem sequer. Se nós quisermos ter essa parte, essa componente, temos que nós ir procurar por fora. Por exemplo, eu acabei o meu curso e eu nem sequer me especializei em jornalismo, porque depois, por esta série de coisas que nós temos vindo a falar até aqui, eu, quando acabei o curso, não acreditava nada no jornalismo, achava que não queria ser jornalista nunca mais na vida, estava completamente a achar que os jovens nem sequer tinham espaço para crescer no jornalismo. Então, eu especializei-me em cinema, mas depois também fiquei, acho que foi para um buraco ainda maior, porque o cinema em Portugal acho que ainda é mais triste do que o jornalismo, porque ainda é menos apoiado. Mas pronto, gosto muito dessa área e especializei-me nessa área. E quando acabei o curso, senti muita falta de ter uma componente prática, porque não sabia, sabia mexer numa câmara, mas aquilo que sabia era tinha aprendido sozinha. Só sabia as teorias, lá está as teorias, nós sabemos tudo. Na prática é que não, e depois, ok, que a prática é uma coisa que se vai ganhando com o tempo, sem dúvida, mas não faz mal nenhum. Nós temos uma cadeira que nos ensina os básicos. E depois eu inscrevi-me num mestrado na Faculdade de Belas Artes em Arte Multimédia e desisti do mestrado, porque eu entrei no mestrado também a achar que ia ser uma coisa e que me ia dar essa componente mais prática que eu não tive durante a licenciatura. E depois cheguei lá e aquilo. E eu percebi que o mestrado estava feito para pessoas que já estavam a trabalhar, que já sabiam bem aquilo que queriam. Por exemplo, eu fiquei logo achada, porque no primeiro dia, no segundo dia de aulas, eles pediram-me um tema de tese. E eu pensei, eu não tenho tema de tese, eu nem sequer pensei nisso. E houve uma rapariga que foi comigo, que era mais velha que eu e tudo, e ela também desistiu do mestrado exatamente por isso, porque nós sentimos que não estávamos prontas ou não tínhamos a bagagem suficiente para conseguir fazer aquele mestrado que percebemos que não era prático, era também super teórico, mas pronto, como é mestrado eu até compreendo que seja mais teórico. Agora, o que é que eu acho também que está mal, por exemplo, nessas questões dos mestrados, que agora a mim é o que me afeta mais e é o que eu estou mais próxima, é que hoje em dia um jovem já não é quase nada ser um mestrado. Tem que acabar a licenciatura e tirar o mestrado, porque senão vai procurar emprego e só tem uma licenciatura e isso já não vale quase nada. E então, se há esta necessidade dos jovens acabarem a licenciatura e terem um mestrado e mal acabem a licenciatura, ou seja, prolongarem o estudo depois da licenciatura para o mestrado, então, o que faz sentido é os mestrados estarem adaptados a estas pessoas que são jovens, que não têm experiência a nível profissional, nada. Eu conheço muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, que desistiram da tese porque sentiram que não estavam capazes de escrever um trabalho que obviamente é doloroso e vai ser sempre doloroso quer tenhas 20 anos ou 40 ou 50, mas que se calhar tu até com 30 anos e depois tu estares a trabalhar 3 ou 4 anos tens uma bagagem maior para conseguir fazer um trabalho desses do que se acabas de ser da faculdade. Nós somos os miúdos, tipo, nós não sabemos nada, não é? Eu até começar a trabalhar, o que sabia era só aquilo que me tinha sido assinado na faculdade e os mestrados eu acho que acontece muito isso. As pessoas vão achar que é uma continuação da licenciatura e depois confrontam-se, quando entram nos mestrados, com uma coisa que já implica uma experiência da tua parte que tu não tens, mas que depois também se fores à procura se calhar não vais ter porque tens só a licenciatura, não tens o mestrado, então se só tens a licenciatura tens que ir para um estágio e não te vão pagar. Portanto, depois isto fica aqui uma bola de neve gigante que eu, quando desisti do mestrado, depois, pronto, o jovem, vê-se esta camada geral de jovens que acham que não vão chegar a lado nenhum. Eu com 22 anos achava que já estava atrasada para tudo, que se não fizesse o mestrado naquele ano então nunca mais ia fazer um mestrado, que se não arranjasse emprego na área com 22 anos então nunca mais ia arranjar. Depois como desisti do mestrado, porque tive de desistir, porque não me sentia bem lá. Eu na altura estava a trabalhar na Zara, ao mesmo tempo que estava no mestrado, porque ires começar a juntar algum dinheiro e também para tentar aliviar os meus pais da sobrecarga financeira, porque tenho uma irmã, e eu sentia-me mais realizada a dobrar a porcaria de minhas roupas na Zara do que numa estrada, então pensei, ok, tenho que sair, não faz sentido continuar aqui se isto não me está a trazer qualquer realização em termos intelectuais.